Agora já imaginou chegar para uma entrevista de emprego e em vez da tradicional entrevista, você é chamado para participar de um jogo? Pois é, isso que está acontecendo em alguns processos seletivos para vagas em grandes empresas. E aí nessa dinâmica o candidato não tem como esconder quem ele realmente é e se sai melhor justamente quem é mais autêntico. Os jovens estão prontos para um jogo. Dessa vez é uma simulação, mas é assim que alguns se veem diante de uma oportunidade para começar a carreira profissional. Combinar games ou jogos como avaliação para o trabalho tem se tornado um meio de selecionar candidatos para vagas em empresas de grande porte. Sentir como se eu tivesse que passar algumas etapas para concluir meu objetivo, então foi bem legal participar. O processo pelo qual Bárbara passou foi a porta de entrada para ser uma trainee em uma das maiores multinacionais da área de alimentos. Uma das etapas foi na tela do celular. Com esse jeitão de joguinho aí, os mais de 30 mil candidatos passaram por testes de lógica, idioma e comportamento. A gerente responsável pela seleção aposta que assim encontra os jovens que a empresa precisa. A gente quer contratar profissionais como um todo, né, que venham nos ajudar com soluções criativas, a resolver problemas complexos, compartilhar conhecimento. Neste formato inovador, algumas propostas são feitas nesta sala, conhecida como escape. É aqui que alguns grupos passam horas tentando solucionar enigmas para encontrar a saída da sala. O que se espera de uma pessoa que venha a um lugar assim? Primeiro de tudo que se divirta muito e depois que, se possível, conclua dentro do tempo proposto todos os enigmas apresentados aqui dentro. Agora, o que se espera de um candidato a uma vaga de trabalho nesse mesmo ambiente? Praticamente as mesmas coisas, apenas com um diferencial que é de extrema importância. O candidato fica o tempo todo sob observação de um recrutador que está do outro lado da tela. É uma dinâmica que geralmente envolve psicólogos, todos atentos à forma como os grupos lidam com os problemas propostos. A diretora da empresa diz que dá para conhecer bem o perfil do candidato. Então a gente vai enxergar aquela pessoa dentro do jogo e ver se ela tem liderança, que tipo de liderança ela tem, se ela é comunicativa, se trabalha em equipe, se tem resiliência. Nos escritórios de uma companhia siderúrgica brasileira, profissionais compenetrados no computador. O material que analisam traz uma história de problemas de outra empresa. É mais um jogo para os candidatos em uma seleção interna. Em um dos processos foram 470 profissionais inscritos. E a fase do game reduziu o grupo para 100. Facilita muito, então eu vejo o game como uma tendência a crescer, não só em processos seletivos, como a gente tem trabalhado, mas também para treinamentos, desenvolvimento. A Bruna é analista de marketing e fez parte de um dos grupos. Com o jogo online, nem se deu conta de que estava diante de um processo tão importante para a vida dela. Tira justamente essa pressão de estar na frente de um avaliador, tu não sente que tu está sendo avaliado.